É só você fazer assim que eu vou Kit, volta o cara e vira e larga-ta agora Tu tá, tu tá, tu tá brigando, larga-ta toda hora Sapatos de mulher, escarpão enquanto mola E se ela for embora e quiser desprezar É só tu fazer Que ela já vai voltar É só tu fazer Que ela já vai voltar Que ela já vai voltar É só tu fazer Que ela já vai voltar E quando acender o bolo, ela pede pra caçar E quando acender o bolo, ela pede pra caçar Tu tá, tu tá, tu tá brigando, larga-ta toda hora Sapatos de mulher, escarpão enquanto mola E se ela for embora e quiser desprezar É só tu fazer Que ela já vai voltar E quando acender o bolo, ela pede pra caçar Pra caçar, pra caçar E quando acender o bolo, ela pede pra caçar Mozão, eu voltei Você tem tudo o que eu preciso Casa comigo Esse é o Guilherme De Dona Funk Mané Ha, 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 ha